Começa a parar o True Quality, avança por fora, vem tentar a primeira colocação, campeoníssimo e True Quality, True Quality arranca por fora, livro vantagem, cruza uma faixa final, True Quality, campeoníssimo, Khalid, Magic, Brooklyn, Joker, Santo Anjo e Wes Miller. Anunciamos a vitória do número 2, True Quality, na direção do Ângelo Márcio Souza. Tudo parecia resolvido a favor do favorito, o campeoníssimo.